DUDU CAMARGO QUEBRA O SILÊNCIO SOBRE BOATO DE FEZES NO CAMARIM DO SBT E SURPREENDE E QUELA A HISTÓRIA DO CAMARIM, QUE DE FATO ACONTECEU? AO LONGO DE SETE ANOS DE SBT, TEVE VÁRIAS SITUAÇÕES QUE EU CHEGUEI A PASSAR MAL, ISSO TEVE. O Marcão chegou a passar mal no ar, outra situação, lembrei aqui, olha que oportunidade legal para esclarecer. Teve uma vez, foi no dia inclusive que teve a facada envolvendo o Bolsonaro, que teve o episódio, foi numa quinta-feira à tarde e a gente repercutiu na sexta-feira de manhã o vídeo, enfim, estávamos com o repórter lá em Juiz de Fora, que foi ao hospital e tal. Eu não esqueço desse dia, porque esse dia quando eu tinha passado mal, a quinta-feira inteira estava febril de cama e o meu amor pela profissão e o meu compromisso de estar no trabalho, falou, opa, mesmo mal eu vou para a televisão. E fui nessa época, nesse dia, cheguei, fui apresentar o primeiro impacto. Entrei lá no estúdio e tal, mas eu estava muito cansado, muito frágil, porque eu tinha passado o dia deitado de cama com febre de 40 graus e tudo mais. De repente, quando eu entro no ar, começo a falar, eu já estava pálido. E aí, faltou o ar e começou tudo a ficar longe assim e eu fiquei parecendo que ia desmaiar. E de repente, até a produção, eles me cobriram com imagem, ficou rodando a imagem. Tem até esse vídeo na internet, na época a imprensa publicou, que eu tinha passado mal. Só que eles não falaram que eu passei mal, porque depois eu fui para o ambulatório da SBT e foi constatado que eu estava passando mal mesmo. E de repente, me soltam a notícia do Duca Margo passa mal por estar bêbado. E começaram a inventar coisas que não existiam, foi mal de saúde mesmo, não foi por nada de... Mas aí começaram a criar. Então, muitas vezes, ao longo de sete anos, o cara sempre vai passar mal. A agenda de ferro, não é verdade? Então, mas muitas vezes se inventa muito por trás de um mal estar. Como esse, por exemplo, que eu passei mal no vídeo até sair. E depois os sites começaram a inventar por trás. Ah, o Duca Margo estava bêbado. E tinha pessoas, eu vou até confidenciar ela, que teve uma vez que eu... Eu sempre entrava no programa já às seis da manhã ou quando fazia às quatro ao vivo. Eu já entrava todo animado, né? Com aquela energia. O povo achava que eu usava droga para ficar daquele jeito. Dudu Camargo decidiu abrir o jogo pela primeira vez a respeito de um detalhe envolvendo a sua saída do SBT. Nos últimos meses. O apresentador contou se é verdade a história de que ele teria defecado no camarim da emissora. Em entrevista ao programa da tarde, da Rede Meio Norte, o famoso explicou que teria passado mal durante o primeiro impacto ao vivo. Mas preferiu não dar detalhes sobre a história. Logo depois do anúncio da demissão de Camargo, cabe lembrar, surgiram rumores de que ele havia sido dispensado depois que usou uma toalha como papel higiênico e que a abandonou em camarim. Na entrevista, Dudu Camargo confessou que enfrentou vários problemas no período de sete anos em que esteve à frente do jornalístico do SBT. O apresentador afirmou que, em um determinado dia, tinha passado mal durante toda a manhã. Dudu Camargo então salientou que, já no ar, começou a sentir falta de ar e teve a sensação que iria desmaiar. O ex-queridinho de Silvio Santos preferiu não abordar o caso envolvendo as fezes, mas garantiu que muita gente inventou. Ele completou dizendo que passou muito mal em algumas ocasiões nos últimos anos e isso acabou fazendo com que muitas notícias fossem inventadas. Música Música